Bom dia, minha turminha linda, meus amores, quantas saudades, né? E hoje é segunda-feira, né? Nosso primeiro dia de aula da semana. Estou morrendo de saudade e olha quem que está, quem está me fazendo companhia hoje aqui para dar essa aula especial para vocês, é ele mesmo. Legal, né? O meu amiguinho esmilinguido. Um super beijinho para vocês. A Tia Carla está com muita saudade de vocês. Tia Carla não vê a hora de começar logo nossas atividades normais, para que nós possamos voltar, ficar juntinhos na nossa sala, realizando nossas atividades, nossos projetos, não é verdade? Então é isso, já já nós vamos estar juntos mais uma vez, tá bom? Deus vai nos ajudar e logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos estar assim, ó, juntinhos na sala, fazendo atividade, a nossas leituras, os nossos projetos. Então, ó, fiquem ligadinhos, porque já já esse dia vai chegar, certo? Nossa aula hoje é Geografia e nosso tema é Conhecendo Mais Sobre o Uso dos Instrumentos de Orientação e os Pontos Cardeais. Gente, vocês sabem que essa matéria já foi falada, já foi passada, já foi estudada, é apenas mais uma revisão com atividade lá no seu livrinho de geografia das páginas 16 à página 18. Mas lembrando que são revisões, nós vamos estar revisando alguns conteúdos já estudados durante toda essa semana. Orientação e localização. Orientação e localização. Principais meios de orientação. Nós temos os astros, Sol, Lua, Cruzeiro do Sul, Estrela Polar. Nós temos a bússola e temos o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. E também nós temos mapas e globos terrestres. Aqui está mostrando só alguns deles, né? Não tem todos. Aqui nós temos o globo terrestre, nós temos a bússola, né? Mas vocês podem se aprofundar mais nesse assunto, que é muito bacana, né? E pesquisar e saber mais um pouco sobre esses instrumentos de orientação. Quais são os instrumentos de localização e orientação? Como a Tia Carla falou, né? Nós temos a bússola. E temos a rosa dos ventos, que é onde ficam os pontos cardeais, que é onde nós nos orientamos, né? Nós nos orientamos também através dos pontos cardeais e da tão famosa bússola. Quer saber mais um pouco sobre esses dois instrumentos de localização e de orientação? Faça uma bela pesquisa. Sim, registre no seu caderno com imagens, coloque as imagens. E ao lado de cada imagem, você pode falar um pouco sobre cada um desses instrumentos de orientação e localização. Quais recursos os seres humanos pré-históricos utilizavam para se localizar? Vamos lá? Só um pouquinho com a Tia Carla e depois vocês continuam as suas pesquisas. Mapa, globo, cartografia, instrumentos de orientação, projeção cartográfica e globo terrestre. Eram alguns dos recursos que os humanos, que os seres humanos pré-históricos, utilizavam para se localizar. O que se entende por orientação geográfica? Determinar uma direção a ser seguida. Indicar um cúmulo. Para a geografia, é muito importante determinar essa referência para definir nossa localização na superfície terrestre. Orientação geográfica, nós temos os pontos cardeais, como a Tia Carla falou. Nós temos os pontos colaterais e nós temos a rosa dos ventos. Na rosa dos ventos, está caracterizado com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais, nós temos o norte, representado pela letra N, o sul, representado pela letra S, o leste, representado pela letra E ou pela letra L, e o oeste, representado pela letra O ou W. E os pontos colaterais, nós temos nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E a sigla de cada um. Nordeste, NE, sudeste, SE, noroeste, NO e sudoeste, SO. Vocês também podem estar fazendo uma pesquisa para saber mais sobre esses pontos colaterais e sobre os pontos cardeais. Como pode ser a orientação pelo sol? Estendendo o braço direito para o lado em que o sol nasce, isto é, para o nascente ou leste. Estendemos o braço esquerdo para o lado em que o sol desaparece, isto é, para o poente que ou o oeste. A nossa frente fica o norte, as nossas costas fica o sul. Isso também já foi falado bastante, né? E observem aí, através das imagens que a Tia Carla falou, mais uma vez eu vou repetir. Observando a imagem, você vê o garoto estendendo o braço direito para o lado em que o sol nasce, isto é, para o nascente ou leste. Estendendo o braço esquerdo para o lado em que o sol desaparece, isto é, para o poente ou o oeste. À frente do garoto fica o norte, às costas do garoto fica o sul. Em que ponto cardeal o sol nasce e o sol se põe? Acabamos de ver, né? Pontos cardeais, sistema de direções baseado no movimento aparente do sol. Leste, E ou L, nascente ou oriente, onde nasce o sol. Oeste, O ou W, poente ou ocidente, onde o sol se põe. Norte, N, setentrional ou boreal. E sul, S, meridional ou austral. Quer entender mais um pouco do assunto? Pesquise e anote os registros em seu caderno. Quais são os pontos cardeais e para que eles servem? Servem para nos orientar, como a Tia Carla falou. Os pontos cardeais são Norte, Sul, Leste, Oeste. Brasil e os pontos cardeais. Aqui nós também temos um mapa, gente. Vocês peguem, façam um desenho bem bacana desse mapa, né? E coloquem no seu caderninho. Você pode estar fazendo o desenho e pintando também, tá? E podem fazer mais pesquisas, tá legal? Lembrando que aqui na região Nordeste é onde está localizado o nosso Ceará, né? O nosso estado, né? E Fortaleza, a nossa capital. Está localizado aqui, ó. A Tia Carla vai apontar aqui para vocês, tá? Bem aqui, ó. Só um momentinho, tá? Está vendo que onde tem aqui, a Tia Carla está colocando aqui, é a nossa região. É a região Nordeste. É aqui onde nós moramos. Nós localizamos aqui no estado do Ceará, tá? Como localizar os pontos cardeais à noite? Pelas estrelas, os pontos cardeais à noite. Como achar o Cruzeiro do Sul? Olha que imagem interessante, gente, né? Vocês podem fazer uma pesquisa dessa também, usando a internet. Então, vocês vão se aprofundar mais. Vão gostar ainda mais do nosso assunto. Chegou agora o momento mais esperado, que é o momento do nosso vídeo. Já estão preparados? A Tia Carla agora vai colocar e logo mais nós voltamos a conversar. Tá legal, meus amores? As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente, teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte e, assim, indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as quatro direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Pois muito bem, meus amores. Através do vídeo, vocês perceberam um pouco mais do nosso assunto. Então, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Além de resolver a sua atividade, que está lá no seu livrinho de geografia, né? Como a tia Carla já falou, nas páginas... Só um minutinho, tá, meus amores? Nas páginas 16 até a página 18, né? Vocês vão ler atentamente com o papai e com a mamãe, um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje. Vocês vão representar no seu caderninho os pontos de localização. Vocês vão... ou pode desenhar, ou pode colar gravuras. Não deixem de colocar em seu caderno toda atividade que você for fazer. Coloque em seu caderno a data. É muito importante para quando nós voltarmos às nossas atividades normais, que a tia Carla possa corrigir, né? E ver que realmente você praticou, que você realizou a sua atividade, tá? Então, assistam mais os vídeos. Como está aí no celular do papai e no celular da mamãe, você pode voltar, né? E assistir novamente o vídeo para entender melhor do assunto, né? Agora aqui a tia Carla termina a nossa aula de hoje, deixando um abraço bem gostoso. Um beijinho no coração de vocês. Tenham uma excelente segunda-feira. Não esqueçam da nossa live logo mais às três horas da tarde. Não esqueçam de registrar todas as suas atividades. Você registra aí, e a tia Carla registra aqui, lá na chamadinha, colocando P de presença. Mas eu só vou colocar quando a tia vê que realmente você está participando, tanto na prática da atividade, como na realização das nossas lives. Porque na nossa live, você vai estar lá para fazer a correção da sua atividade. E o ditado. Agora eu só posso fazer o ditado com vocês. Se vocês realizarem a atividade pela manhã, quando terminar o vídeo, faz a atividade, já deixa a atividade prontinha, para quando for à tarde, a tia Carla fazer a correção da atividade e ter aquele tempinho maravilhoso do nosso ditado. Porque o ditado, ele é muito bom, tanto para a sua escrita, como para a sua leitura, tá bom? Então, não deixem de realizar todas essas atividades, ó. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.